Oi gente, a gente veio aqui na Liberdade, a gente vai ali nadar e ver se a gente acha uns achadinhos, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês, estou bem aqui, pessoal, hoje está queimando, tomara que não chove, que eu não fosse guarda-chuva Estou bem na Liberdade, aí eu vou ver umas lojinhas, vou passar na Minnesota também, ver se dá pra gravar, aí a gente vai fazer uns vidinhos de achadinhos, tá bom? Bora gente, cheguei na Daiso Cadê o álcool em gel daqui? Disfarça que eu estou tentando pegar o álcool em gel Bom gente, eu vou começar a narrar o vídeo aqui, porque aí dentro da Daiso estava tocando música e como sempre se a gente coloca música vai sair com os direitos autorais, né? Eu comecei pela sessão onde tem bastante dessas escovinhas pra banheiro, desentupidor de banheiro, de pia Aí ó, eu comprei uma escovinha igual essa desse ursinho, mas a única coisa ruim que já saiu os olhinhos dela Aí são umas esponjinhas que dá pra você lavar pincel de silicone E aí tem várias cores Eu gostei muito Aqui na Daiso tem variedades de coisas, né? Esse aí é um arejador de chuveiro É um chuveirinho pra pia, é um arejadorzinho muito bonitinho Esse daí são porta-esponja É um tipo de um porta-esponja pra você colocar lá na pia Mais uma buchinha de silicone Dá pra você esfregar, lavar alguma coisa Ou então você usar como esfregador de pincel Olha que fofurice essas pantufinhas Pra você limpar o chão Mas dá pra você usar normal Aí essa daí pra tirar pó Mas muito fofinha As buchinhas de lavar o corpo Aí eu achei essas daí, ó De você lavar a cabeça Pra você fazer massagem no couro cabeludo No couro cabeludo Tinha várias cores, ó Eu achei muito interessante O valor, pode ver, tem várias cores Azul, rosa, roxo E pelo jeito eu acho que é muito bom Aí na Daiso varia Tinha variação de preço, né? De oito e pouco Pra lá É acima de oito e pouco O valor dos preços aí Eu acabei não colocando os preços Mas varia entre Oito e noventa e nove Pra lá Várias chuchinha Chuchinha não Como é que é Essas faixinhas de cabelo Pra você fazer skincare Pra você que gosta De colocar elas Pra não atrapalhar Ou fazer maquiagem E tudo baratinho Nossa, tinha muita coisa interessante Na Daiso Daiso ou Daiso Esse daí É porta Brinco Pulseira Ou correntinha Estilinho guarda-chuva Que dá pra você pendurar Num cantinho Até não guardar roupa E pra tá pendurando Seus acessórios Várias Sacolinhas De vários Jeitos Pra Ó, essas daí Dobrável Pra você colocar Dentro de uma bolsa Levadas pro mercado Eu gostei muito Que tem várias Ó, essas Essas sacolinhas aí Tem umas são ecológicas Outras não Vários modelos, né? Bora Ver mais coisinha Olha que lindo Esse joguinho De De potinho Do Mickey Nossa, achei lindo Vermelhinho e preto Agora O que eu fiquei apaixonada Foi com esses daí Essa Esse bolinho De chá Com a xícara E o pratinho Pode ser pratinho De bolo Serve pra pratinho De bolo Pratinho de lanche Mas, bom Vim aí mostrando As decorações de Natal Não tinha muita coisa Muita 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 coisa específica Pouquinha coisa Às vezes Assim, num outro lugar Talvez você Acha Acha mais coisa, né? Do que Aí O que eu amei Foi essas botinhas Por dentro Ela é um papelão Um papelãozinho E por fora Elas são de lãzinha De crochê De crochê não De tricôzinho São as lãzinhas Muito bonitinhas Mais algumas decoração Mais o valor Eu achei que tava muito caro Então Às vezes não compensava não Olha essas daí Que lindo Então É só pra quem Vai ali Já aproveita pra levar Mas Tem outros lugares Que compensam mais Você ir comprar As decorações de Natal Ah, eu voltei aí Mostrando as xícaras Que faltou Daquele Do jogo Que eu esqueci lá De mostrar pra vocês Muito lindas Muito lindas Por mim Eu compraria todas Quem sabe Mais pra frente, né? Aí eu achei esses Porta-tempero De imã Pra você colocar Na geladeira Na geladeira Ou você fazer Algum lugar Pra você colocar Que eles são Tem o imã Atrás Aí são as Fofurices De silicone Pra você fazer Sorvete Sorvetinho Nossa Muito lindo Muito Fofura Você vai fazer O sorvetinho De miki De abacaxi Aí eu fui Nas xícaras Uma xícara Mais linda Que a outra Sei que eu confesso Que na Daiso Tem muita coisa Fofinha assim Muita Fofurices Tem muita coisa Que não compensa O valor Que é muito caro Eu acho que Por uma pecinha Pequenininha Em outro lugar Você acha Mais barato Mas compensa Na Daiso Porque você Acha variedade Diferente Coisas diferentes Principalmente Coisas fofinhas Assim Aí esse porta Filtro de café Ainda vem com Medidorzinho de café Eu gostei muito Ele é de acrílico E Tem também Esse filtro Ecológico E quem comprou Tem vários Tem três Três tamanhos dele Olha Que fofurice Essas xícaras De gatinho Não é uma fofurice Eu amei Eu amei Fiquei apaixonada Nessas xícaras E Bom Eu não vou falar muito Eu acho que Não sei se eu vou Narrar esse vídeo inteiro Porta tempero Ou eu vou Essa Olha Eu amei Esses vidrinhos Não esse aí Os primeiros lá Que dá pra você Usar ele como Porta tempero Olha Outra fofurice Que eu achei Pra você pendurar Meias E as peças Íntimas Do Mickey E Azul Mickey ou Minnie Azul com branco Azul Vários azul E rosa com branco Coisa mais linda Olha Essas lixeirinhas Do Puff Do Mickey Ah Esse porta Lancheirinha Uma lancheirinha Da Hello Kitty Gente Esse daí É um Porta Não é um Porta De você colocar Na garrafinha De água E torcer Pra você Abrir a garrafinha De água Aí mais Algumas fofurice Espátula De silicone Esse Mixers Aí pequenininho Olha Essas tabinhas De carne Mas isso é De decoração Gente Ou você dá Pra usar Como Umas tabinhas De frios Pra você Colocar frios Ou então Pra você Pôr na cozinha Pra decoração Elas são bem fininhas Então são mais Pra decoração Mesmo Olha Gostei desse Daí Que é aquele Que você Junta legumes Né Eu não sei Se ele fatia Eu não me lembro Agora de falar isso Olha esses ursinhos Que coisa mais Fofa Eu amei Esses ursinhos A qualidade Deles é muito boa É muito carinho Mas é muito Boa E esse ursinho Lindo Um polvinho Que coisa mais Fofinha Bom Agora eu vou descer As escadas Estou indo embora Pra casa E essas foram Esse foi As fofuras Que eu acabei De mostrar Pra vocês Tá bom Bom gente Eu vim Aqui sair Agora aqui Da Thaisy Tá Aí Essas foram As fofuras Que eu gravei Aí pra vocês Espero que vocês gostem Se você gostou Deixe seu joinha Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Compartilhe Com a família Compartilhe Com os amigos Você é inscrito Ou se inscreva Como é que fala Toca no sininho De notificação Pra você ser notificado Dos meus vídeos Tá bom Espero que vocês tenham gostado Tchau Até o próximo vídeo